A Huawei voltou a revolucionar o mercado com o lançamento do seu equipamento mais recente, o Huawei P30 Pro. Vamos conhecer ao pormenor este telemóvel que é uma verdadeira câmera fotográfica que cabe no bolso. Mas antes de passarmos para as características técnicas aqui do Huawei P30 Pro, vamos descobrir o que é que está dentro da caixa. Abrimos a caixa, temos aqui o telemóvel que já lá vamos, vamos ainda ver o que é que temos mais. Temos aqui uma caixa que tem o pino para abrir a inserção dos cartões SIM. Temos ainda aqui o supercharger da Huawei. O cabo alimentador que é um cabo USB 3.0 e ainda os headphones que também são USB 3.0. Dentro da caixa já não temos mais nada. Vamos agora arrumar a mesa e passar aqui a análise técnica do P30 Pro. Bom, e comecemos aqui pelo design. Não há dúvida que este P30 Pro é um telemóvel lindíssimo. Tem um design realmente fabuloso. Ele tem aproximadamente 16 cm de altura, 7 cm de largura e apenas 0,8 mm de espessura. E dentro da mão ele tem um feeling absolutamente incrível. No entanto, e para mim isso é um gosto pessoal, eventualmente podemos habituar-nos ou não. Quando estamos a trabalhar com um telemóvel numa mesa, notamos que devido aqui ao posicionamento das câmeras fotográficas atrás, ele nunca fica estável e acaba aqui por abanar um bocadinho. Pode ser desconfortável, gostemos ou não. Quase toda a gente que anda com um smartphone utiliza uma capa, por isso provavelmente até nem vamos notar nada disso. Quanto aqui às cores disponíveis no novo P30 Pro, temos este preto. Para mim é a cor mais bonita, mais simples, mais discreto e seguramente será uma das cores mais vendidas. Em relação à geração anterior, tanto do P20 Pro como do Mate 20 Pro, perdemos aqui este efeito Twilight e ganhamos agora duas novas cores. Uma que se chama Cristal, que é um degradê que vai desde o roxo até um azul muito clarinho, quase branco, e ainda a nova cor que se chama Aurora, que simula os efeitos da Aurora Boreal. Vista que está aqui a primeira análise exterior ao novo P30 Pro, passemos às características mais técnicas. E é impossível não começarmos pelas câmeras fotográficas. Não existem três, como existia aqui no Mate 20 Pro ou no P20 Pro, mas sim quatro. São quatro câmeras que equipam aqui o P30 Pro. A adição em relação aos modelos anteriores é aqui esta câmara de sensor de profundidade, que funciona em conjunto com a inteligência artificial melhorada aqui neste novo telemóvel. Esta câmara permite-nos o quê? Permite-nos que a seleção deste efeito boquê, ou seja, delinear ainda melhor aquilo que está em primeiro plano, em segundo plano e em terceiro plano e melhorar ainda assim a qualidade de fotografias. Mas as novidades estão mesmo nas câmeras principais. Embora tenham as mesmas características aqui que o anterior Mate 20 Pro, elas foram melhoradas. A câmara principal continua na mesma com os 40 megapixels e 1.8 de abertura. Esta câmara wide angle continua também na mesma com os 20 megapixels e com 2.6 de abertura. Mas a novidade está aqui. Esta câmara é basicamente uma teleobjetiva. Ela tem 8 megapixels, mas tem um alcance do equivalente de uma câmara reflexo até 125 milímetros. Ou seja, ela é basicamente uma teleobjetiva que nos permite um zoom absolutamente incrível. Comparativamente com outros telemóveis atualmente à venda no mercado, o P30 Pro é o único que nos permite ter um zoom óptico até 5 vezes sem perder qualquer qualidade, um zoom híbrido até 10 vezes perdendo muita pouca qualidade e é o único telemóvel do mercado que nos permite ter um zoom digital de até 50 vezes. Não há nenhum à venda atualmente no mercado que nos permita chegar tão longe com apenas um telemóvel. Para termos noção aqui do verdadeiro potencial e da capacidade do novo P30 Pro, fizemos um teste com o Mate 20 Pro e com o anterior P20 Pro. Vamos comparar os três com a mesma imagem para que vejam a verdadeira diferença das câmaras deste novo telemóvel. A Huawei desenvolveu de tal modo que os sensores das câmaras do P30 Pro, que elas não gravam imagem em RGB, vermelho, verde e azul, gravam imagem em RYB, ou seja, em vez do verde temos o amarelo. E porquê? O amarelo, como é uma cor mais clara, permite-nos captar mais luz e sabemos que quanto mais luz tiver uma fotografia, mais nítida será e melhor será a qualidade de imagem. Absolutamente incrível, não é? A nível de menus que encontramos aqui dentro da câmara, não existem praticamente diferenças entre o Mate 20 Pro ou o P20 Pro ou qualquer outro telemóvel da Huawei. Ou seja, nós temos o modo abertura, temos aqui o modo noite, que como vimos foi totalmente aperfeiçoado, o modo retrato que nos permite trabalhar e tentar focar melhor a câmara quando o objeto que estamos a fotografar é uma pessoa, temos aqui o modo vídeo, que nos permite gravar em 1080 até 30 frames por segundo e temos aqui o modo Pro. E aqui no modo Pro eu encontrei uma característica que achei genial e seguramente vocês que gostam de fotografia vão também achar absolutamente divinal. Eu consigo com o P30 Pro tirar imagens em formato RAW. Se gostam de imagens e se posteriormente vão utilizar as imagens do telemóvel para editá-las num computador, num programa de edição de imagem, sabem que isto facilita imenso a vossa vida. E aqui no modo mais temos aqui alguns submenus que nos permitem explorar ainda um bocadinho mais as capacidades deste P30 Pro. Por exemplo, o modo slow motion que nos permite registrar imagens de vídeo em câmara lenta ou ainda o incrível super macro, que nos permite com estas câmaras traseiras tirar imagens até 2,5 cm de distância. E quem gosta de fotografia sabe que o modo macro é absolutamente incrível e dá uma qualidade de detalhe às imagens absolutamente fantástica. Nem só de câmaras fotográficas se faz um telemóvel, não é? Por isso, vamos conhecer as características mais técnicas e as especificações aqui do novo P30 Pro. E começo-vos por dizer que ele é um telemóvel IP68. O que é que isto significa? Significa que ele pode ser totalmente submergível em água e até que o podemos utilizar debaixo de água para tirar fotografias. Sem querer voltar outra vez ao tema das fotografias. É verdade, mas é absolutamente incrível. Eu fiquei fascinado com a capacidade destas câmaras fotográficas. Falemos agora aqui um bocadinho do display. O P30 Pro conta com um ecrado de 6,47 polegadas OLED Full HD+. E ao contrário do que acontecia no anterior P20 Pro, ele é agora curve, como podemos ver. Ou seja, as bordas do telemóvel estão ligeiramente encurvadas. Isto dá-lhe um aspecto e confere-lhe um toque muito mais premium. Sendo que este não é o flagship, ou seja, não é o Mate, não é a gama flagship da Huawei. É absolutamente incrível num telemóvel que supostamente é um bocadinho mais barato. Conseguimos ter este feeling bastante premium. E sentimos que temos um telemóvel mesmo muito bom nas nossas mãos. Embora as dimensões deste telemóvel sejam muito semelhantes às do anterior Mate 20 Pro, o rácio de ecrã aumentou. Porquê? Aquela barra preta que existia aqui em cima, no Mate 20 Pro, desapareceu. Agora temos aqui esta quase gota de água, chamemos-lhe assim, onde está inserida a câmara frontal, que eu não mencionei a bocadinho, mas ele tem 32 megapixels. Ou seja, podem tirar selfies à vontade e de certeza vão ficar muito bonitos. Vocês podem-se estar a questionar onde é que está a coluna. Este telemóvel tem uma coluna embutida dentro do corpo do aparelho e o som passa para o nosso ouvido através de vibrações do vidro frontal do telemóvel. A tecnologia é verdadeiramente incrível, não é? E já que estamos aqui a falar do ecrã, aproveito e faço aponte para as formas de desbloqueio que temos neste novo P30 Pro. Além do habitual sensor de reconhecimento facial, temos agora também embutido dentro do ecrã um sensor óptico de impressões digitais. Isto permite-nos o quê? Permite-nos ter o telemóvel pousado em cima de qualquer superfície e ainda assim conseguir, por exemplo, desbloquear o aparelho. É de realçar que isto não é um sensor ultrassónico, é um sensor óptico. Por isso, eventualmente, ele pode falhar uma outra vez. Mas 9 em cada 10 vezes, de certeza que ele vai funcionar. E obviamente, seria um pecado fazer uma review ao P30 Pro e não mencionar a bateria. Tal como no Mate 20 Pro, aqui atrás está uma bateria de íons de lítio de 4200 mAh. Isto é a maior bateria atualmente à venda em qualquer telemóvel do mercado. Em paralelo, claro, com o Mate 20 Pro, já que partilham os dois este mesmo componente. Se for um utilizador moderado de telemóvel, ou seja, se utilizar apenas para enviar mensagens, WhatsApp, chamadas, para consultar as redes sociais, a bateria aguenta facilmente durante dois dias. E além disso, tal como no Mate 20 Pro também, o P30 Pro está agora incorporado com o Wireless Reverse Charging. Ou seja, eu consigo pegar em qualquer aparelho, desde um relógio, um telemóvel, o que seja, desde que este suporte um carregamento sem fios, colo aqui à parte de trás do P30 Pro e consigo transferir a bateria deste equipamento para este equipamento. E falemos agora de performance, porque também é muito importante num smartphone hoje em dia. O P30 Pro está equipado com um chip processador Kirin 980, tal como víamos no Mate 20 Pro. Além disso, ele pode ser adquirido com 128 GB de memória interna ou 256 GB de memória interna. Ele é dual SIM, ou seja, aqui na parte de baixo, ele tem capacidade para integrarmos dois cartões SIM, ou então um cartão SIM e um cartão SD de até 512 GB. Ou seja, espaço de armazenamento é coisa que não vai faltar seguramente aqui no novo P30 Pro. E para terminar a nossa review, aqui ao novo Huawei P30 Pro, faltam-nos apenas conhecer os preços. E este telemóvel já chegou às grandes superfícies comerciais dia 5 de Abril e os preços começam nos 999 euros para a versão de 128 GB e nos 1099 euros para a versão de 256 GB. e nos 1099 euros para a versão de 128 GB. E nos 15 beetje a partir do vídeo. E nos 1899 euros para que terminasse o treboxRis sistema de 1895 euros para a Horizon de Hakké , E aí naWAY! E aí不 tentávar! E aí 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 Obrigado.